Um estudo divulgado hoje mostra que os alunos que são atendidos pela política de transferência de renda do governo federal, Bolsa Família, abandonam menos a escola. Veja agora na reportagem de Isabela Azevedo. Andresa Carolina tem 16 anos e estuda nesta escola pública de Formosa, no estado de Goiás. Durante um ano, ela ficou sem ir às aulas, mas hoje diz que dá valor a cada minuto no colégio. Esse ano mesmo eu não faltei nenhum dia. Eu procuro sempre estar na aula para aprender mais. Todo dia a gente tem que aprender mais um pouco para poder ser alguém nessa vida. Davi de Oliveira é irmão de Andresa. Entre as matérias favoritas dele está o português. Com apenas 13 anos, ele já sabe que a dedicação à escola vai garantir melhores oportunidades na vida. É bom vir para a escola, aprender as coisas, para a gente ter um futuro melhor. Tem que fazer faculdade, tem que fazer muita coisa ainda, mas devagarzinho eu chego lá. A mãe de Andresa e Davi faz questão dos filhos na escola. Eu quero que eles tenham o que eu não tive, porque na época minha meus pais passaram muita dificuldade. Aí eu quero que eles sejam o que eu não fui. Andresa e Davi são atendidos pelo programa de transferência de renda ao Bolsa Família. A permanência na escola é uma das condições para que eles recebam benefício. Segundo as regras do programa, é cobrada uma frequência escolar de 85% para quem tem entre 6 e 15 anos e de 75% para quem tem 16 e 17 anos. Um estudo lançado nesta quinta-feira mostra como as famílias têm se adaptado à regra. Segundo a pesquisa, quase 96% das crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos cumpriram em 2013 a frequência escolar mínima exigida pelo Bolsa Família. O estudo ainda comprova que os alunos que participam do programa têm menos tendência a abandonar a escola. A taxa média de abandono escolar em todo o país é de 2,8% no caso de alunos que recebem o Bolsa Família. Esse percentual sobe para 3,2% no caso dos estudantes que não são atendidos pelo programa. Na região Nordeste, onde há maior concentração de beneficiários, a diferença é ainda maior. A taxa de abandono é de 3,8% para quem é atendido pelo programa e de 7,3% para quem não é. O responsável pela pesquisa lembra que a frequência na escola não é responsabilidade apenas da família, mas também do poder público. Em 2012, com a nova portaria de condicionalidades, foi dada uma ênfase para que o poder público acompanhe aquelas famílias que estão com mais situação crítica de descumprimento porque isso é um alerta, é um sinal de vulnerabilidade. Nenhuma família quer que seus filhos deixem de frequentar a escola, nenhuma criança quer isso, nenhum adolescente, mas é porque uma situação crítica de vulnerabilidade está acontecendo e o poder público tem que atuar. Então, a assistência social agora está mais vinculada a essas famílias que apresentam situações difíceis de comprimento das condicionalidades para fazer com que elas fiquem.